E aí pessoal, tudo bem? O que é que fala Arthur? Eu vou ensinar um pouquinho do meu pai a jogar Minecraft. Isso aí, vamos ver. No Minecraft eu não manjo nada. Ele que manja dos paranóis vai me mostrar um pouquinho aí. Se tiver paciência, né? Vamos ver. Vai começar no survival? O survival é aquele que não tem nada, né? É. Que começa com vida. Me ensina a montar as coisas que da próxima vez eu faço um joguinho de Minecraft. É. Eu botei no 1.2. 1, 8. Uma hora depois. 3 horas depois. Fermentes. Estão voando. Olha, deixa eu ver quem é o buraco. Tô uma apetita. É que nessas novas versões aqui que eu botei, a gente fica com o Steve e com a menina. Eu caí. Vai, fala um pouco. Que eu pego. Vixe, vai para o cara. Tá vindo? Não. Então tá bom. O tronco não tem nenhuma madeira ainda. Tá. Água. Ah, agora apareceu. Ó, agora a gente vem aqui, pega madeira e bota... Pauzinhos. É. Uma caixa de pauzinhos. Aí depois vira um monte de pauzinhos. Ah, esse aí que é, como é que é o nome? Crafting table. Crafting table. Daí é ela que faz os esqueminhas. É. Ah, ela tem os nove quadradinhos daí. E o que que é a primeira coisa que é bom de fazer? Arma? É as picareta, uma casa e... Machado. Fazer a espada? Sim. E machado? Sim. E inchada? Sim. E escudo? Não dá. Não? Só não dá. Lá nas... E armadura, dá para fazer uma armadura de madeira? Não. Que merda. Ah, ela tem os nove quadradinhos daí. E o que que é a primeira coisa que é bom de fazer? Arma? É as... As picareta, uma casa e... Machado. Fazer a espada? Sim. E machado? Sim. E inchada? Sim. E escudo? Não dá. Não? Só não dá. Lá nas... E armadura, dá para fazer uma armadura de madeira? Não. Só nos moldes. Não lembra? Isso aí é... Isso aí de quebrar a árvore parece mais um treinamento do Dragon Ball. Assim... Vai ficar quebrando a árvore no infinito. E a lei? Aí, não pode aparecer. Tá dando bugado. Tá bugado o jogo? Ah, não. Acabou. Cadê os quadradinhos? Aqui. Aí. Agora a gente vem, pega tudo isso. Ó, agora a gente pega aqui. E faz isso aqui. Ah. Cheio das técnicas aí. Isso aqui. O pauzinho é o cabo das coisas. É. Isso aqui. Ah. Legal. O que dá para fazer aí? Dá para fazer mais coisas. Também. Isso aqui. Ah. Tá fez a espada. A picareta. A pá. E o que mais é para fazer? Eu vou ter que pegar mais madeira. Vamos ver. Precisava de um para fazer... Isso é uma inchada? É. Precisava de um para fazer martelo. O... Machado. Machadinho. Ah, agora. Mas agora tu tem a... Inchada. Tu tem ferramentas ainda para cortar mais rápido, né? Tu vai destruir a coisa. A coisa teibo. Ih, bugou. Não dá para destruir a coisa teibo. Ah, destruiu. Tá aí, essas madeiras brancas aí. Essa aqui é a mesma coisa, só muda. Só muda a cor, né? É. E a madeira. Ah. Mas é a mesma coisa. A madeira marrom, não sei o que é carvalho. Essa aí, não sei o que quer dizer. Birch, não sei o que é isso. Se alguém souber, manda nos comentários. É. Mas dá para fazer as mesmas ferramentas? Aham. Olha aqui, ó. Ah, o pauzinho. Aqui. Agora tu vai fazer... Um machado. Um machado. Ah, que legal. Fez todas as ferramentas? Sim. Agora, agora dá para fazer o quê? Aqui, ó. A gente aperta aqui e aqui, ó. Ah, não. Aqui. Ah, e as instruções? É. Já fiz tudo isso. Ó, a gente começou a fazer as coisas... É, tipo as missão? É, as coisas que tem que aprender. Vocês não reparem se está piscando, mãe, que eu acho que ele é... Tá, e qual é a pra... E ir para fazer uma casa? Tem que pegar muita madeira. Pega umas madeiras aí. Tem que trabalhar. Faz uma casinha basiquinha aí para a gente, só para a gente ver. Uma casa de noob? Hum, o que que é noob? É, alguma coisa de ruim. Que é muito ruim. Hum. Então faz uma casinha bem basiquinha, só para... Dá para fazer cama já? Não, precisa de matar a ovelha. Ah, e onde é que a gente acha a ovelha? Não sei, tem que procurar. Não dá para fazer uma casa embaixo da terra? Hum, não sei, vai demorar. E já está ficando de noite, ó. Daí vem os monstros? É. Legal. Legal é eu morrer aqui. Esse aí é o coisinho que você tem em vida, né? É. E a fome. Ah, bom, daqui a pouco você abre um buraco e vai para dentro, né? Hum. Ficando escuro. Eu sei. Dá para fazer vidro? Não, precisa de terra. Na verdade é de areia. E não dá para fazer, deixa eu pensar, uma tocha? Preciso de carvão. Ai, que coisa. Tudo é difícil. Mas... Isso é difícil? Ah, agora tu faz a ferramentinha com a pontinha de pedra. É, que fica mais fácil. Abriu lá o Archivement, deve ser, tipo, mais uma questiona assim. Nossa senhora, isso é errado. Agora dá para ampliar as tuas ferramentas. E para fazer um baú para guardar as coisas? Dá. Já dá? Ah, deixa só o espacinho. Agora eu vou botar o balde. Não, tem que botar o balde dentro da sua casa. Dentro da caverninha. É. É só de noite que vem os monstros? É. É todo bugado, tem que quebrar duas vezes para poder quebrar de verdade. É. Eu já vou fazer uma... uma porta. Já dá para fazer porta? Sim. Essa é a que se faz, ó. Nossa, quanto bug. Olha aí. Deu três portas. Aqui. Aí. Mas ficou um buraco em cima? Aqui, ó. Só tampar. E não tem chave essa porta? Não precisa. Não precisa? Os monstros não abrem? Não. Só tu? É. Olha, olha, olha. É um cachorro. É um bobo. É isso. Não dá para te pegar e criar ele? Não, eu preciso de osso ou carne. Tá isso para matar ele e tu não arruma carne? Ele não vai me atacar. Dá uma espadada nele? Eu não. Mas assim já dá para se escolher dos monstros, pelo menos, né? É. Tenho que quebrar mais um pouco aqui, daí eu vou ter mais espaço. Não vai fazer buraco na casa. É. Esse aqui não vai fazer mais nenhum pupima. Daí eu corto aqui. Agora tem que botar outro baú para guardar as outras coisas. É, eu só vou fazer mais espacito aqui. É muito bug. Meu Deus, aparece e desaparece, aparece e desaparece. A caixa mágica. É. Aqui. Aqui. Isso, né? O que é que serve para fazer comida? Para esquentar as coisas. Hum, legal. E o que falta? Hum, só a fornalha mesmo. Não, o que falta para fazer a fornalha? Ah, só uma pedra e deu. Vou. Hum, que legal. Vou. Hum, muito bem. Nossa. Nossa, que tanto bug. Aqui, ó. Parece que está aqui no raio. Aqui, ó. Aqui bota o carvão e aqui tu bota comida ou alguma coisa. Aqui, ó. Se botar aqui e o carvão, a pedra vai ficar mais lisa. Daí, tipo essas aqui, ó. Aqui já é. Hum. Ela fica assim. Legal. Tá, agora vamos encerrar isso aqui na próxima. Daí o pessoal mandar sugestão. O que que tu vai me ensinar na próxima, tá? Vira de frente para as coisinhas ali. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Isso aí, pessoal. Manda aí sugestões. Daí do que que o Arthur pode me ensinar mais. Ele ensinou o basicão. Fazer as ferramentas, fazer buraco. Como é que é o nome desses bagulhos mesmo? É, baú, craft table ou fornalha. Isso aí. Se tem sugestão. Ah, tem que aprender a fazer cama. Vamos caçar ovelha. Ah, tem que fazer comida. Ah, tem que achar. Como é que é que quando faz buraco? É, minerar? É. Tem que minerar. Então manda nos comentários, né? Muito obrigado pela atenção. Não deixe de se inscrever no canal e... Tchau! Tchau! Tchau!